Vamos ao sorteio, também Araújo pediu para dar um treino na saída, o hábito da partida autorizou sim, cumprimentam-se os dois atletas e vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio para saber quem é que vai realizar a saída. Vamos ao sorteio, também Araújo pediu para dar um treino na saída. Ele vai começar com o veterano decano Araújo. Na saída, na ficada Araújo, a bola caiu. Então, volta, não pode na saída nem deixar de sinuca, nem meter a bola. Saiu Araújo. Faz a ficada, deixou colado na tabela. Denilson responde, responde na defensiva, responde devagarzinho, responde com tranquilidade. Sentou uma jogada arriscada. Olha aí, mas também vai para a defensiva. Fica um jogo aguardando a abertura do outro. Magazine Danilson também chega encostando na bola. Obrigado. 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 Os seis primeiros pontos O Denilson 0 a 0 ainda Essa é a primeira partida Vai Quando o Ehrenberg Termina o jogo de Ehrenberg Daqui a pouquinho vamos trazer o resultado Terminou a primeira partida agora Do Ehrenberg Então ainda tem mais duas Lá na disputa Passou a bola sete O Araújo Sete pontos para Araújo Araújo vai na bola seis Caçapa a bola seis Bola seis no meio Saindo Chega a treze pontos E vai na defensiva A Pardal acaba de vencer Na mesa cinco É mais um classificado Chega a informação Que Pardal eliminou o doutor Jânio Chega a informação Aqui que na mesa cinco O Pardal vence o doutor Jânio Por três a um E também vai para a fase seguinte Quando nessa partida Uma partida Uma partida De estratégia Uma partida De paciência Uma partida Onde Araújo E Denilson Estão na disputa E a informação é que O jogo de Ehrenberg Está empatado De inal Inal Consegue uma boa ficada Deixando o cara a bola Bem longe da bola da vez E aí está sendo um jogo de paciência Um jogo De tranquilidade Porque quem E já vamos para o sorteio da quarta fase Já vamos para o sorteio da quarta fase Daqui a pouco a gente vai trazer O sorteio da quarta fase Vamos acompanhar aqui Primeiro jogo Pequena queda na imagem Mas Emerson vai fazer O primeiro jogo Da quarta fase Emerson vai enfrentar o vencedor de Jesus Emerson vai enfrentar o vencedor de Jesus No segundo jogo Dudu Vai enfrentar Dudu vai enfrentar Dudu vai enfrentar O vencedor de Erdenberg Quem vencer aí Entre Erdenberg Vai enfrentar o Dudu Esse é o sorteio da quarta fase O Jailson O Jailson do Ceará Vai conhecer o Ceará O vencedor do Jogo 16 Vai vencer o jogador O vencedor do Jogo 16 Gala Gama Gama e Rolinha Gama e Rolinha Será o jogo 4 Gama e Rolinha Gama e Rolinha Gama e Rolinha Será o jogo 4 Marcelo Vamos ver exatamente Quando vocês acompanham a imagem Do jogo de Araújo Acompanhando o sorteio Da quarta fase Onde o Marcelo vai enfrentar O Luciere No quinto jogo Pardal 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 vai enfrentar O vencedor do Jogo 9 Que ainda está na mesa Céu E Rafael E Rafael Então o Rafael Quem estava perguntando pelo Jogo Rafael o Rafael vai jogar com o Celinho na próxima fase. Wendell. Wendell e Hermeson. Último jogo. Peraí. Então vamos ver. Vamos já já. Enquanto você enquanto eu acompanhei o Denilson na sua jogada matou a bola 3 tenho a grande oportunidade de fazer uma boa sequência porque pegou a bola 4 vai na 4 arrastou tem a grande oportunidade de finalizar. Matou a bola 3 chega a 41 pontos o Denilson aí com a cara após a caça para a bola 4 até a oportunidade agora pode finalizar chegando a 50 pontos era para ter puxado um pouco mais mas vamos tentar vai tentar aí o Denilson caça a pá bola 5 no meio consegue o seu intuito agora sim é só finalizar com a jogada do Denilson Denilson vencendo por 1 a 0 1 a 0 está aí com tranquilidade faz 1 a 0 o Denilson largou na frente vai apenas finalizar a sua tacada o Denilson mas o 0 o 0 o 0 O que é isso? Fim da primeira partida, Denilson sai na frente, lembrando que essa fase é a melhor de cinco. Quarta fase, quarta fase, derrapamento da Florentina, pegando sete partidas. Quarta fase, quarta fase, derrapamento da Florentina, pegando sete partidas. Grava e Rolinha na mesa três, Marcelo e Luciele na mesa cinco, Marcelo e Luciele na mesa cinco e Grava e Rolinha na mesa três. Melhor de sete partidas. Melhor de sete partidas. Atenção a senhora jurídica do marcador. Exatente, veja cinco, quarta fase, derrapamento da Florentina, pegando sete partidas. E aí nós estávamos acompanhando a quarta fase. Já foi sortiado a quarta fase, mas nós ainda estamos aqui com alguns jogos da terceira fase, principalmente esse da transmissão, que é o Araújo e o Denilson. O Herenberg lá na mesa um está empatando em um a um nas partidas e quando o Araújo agora vem para uma grande sequência. chegando a 21 pontos, não dá, não está em uma boa função, vai pedir auxílio da extensão do TAC. Desistiu, vai para cima da mesa mesmo. O Araújo contentoso, tocou devagarzinho, grande tacada. Fez mais dois pontos, chega ao vigésimo terceiro. Converte mais uma bola, caçava a bola três, deixando ela em boa posição para finalizá-la. Matou a bola, a bola da vez, deixando na reta para fazer duas convenções da bola quatro. Caiu a bola quatro, pode fechá-la. Não pode. E aí, vai dar arrastando, vai matar a bola cinco e finalizar a partida. Araújo, com sua experiência, com todo o seu potencial, vai empatar a partida. Caça por bola cinco. E acaba a partida. Vai apenas finalizar a tacada para ver a que número de pontos o mesmo chega. E o Araújo empata em um a um. Mais uma bola certa. Você na TV tabuleirense nas emoções do vigésimo nono Interestadual de Sinuca. E agora, pela Brisa Net, você acompanha tudo, 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 tudo que ocorre no Brasil e no mundo. Na Brisa Net, tem TV, telefonia e a melhor internet do Brasil. Se liga nas ondas da internet. Mesmo somente para marcar pontos, para ver a sua capacidade, o Araújo faz uma grande tacada. Araújo, fecha, fecha. Jesus, nesse exato momento, está na mesa. Então, Jesus venceu no seu confronto. Agora vai pegar o Hermeson pela quarta fase. Saiu o Araújo, fez a sua ficada. Responde também. Sempre assim, começo de jogo. Sabe que em qualquer vacilo, um do outro, podemos ter aí a finalização da partida. Araújo deixou o Carambola bem longe da bola da vez. E não tem uma posição boa para o Denilson. Porém, ele vai tentar matar a quarta, com força para ver se descola. Não conseguiu o seu tento. A bola não teve, não tocou conforme o desejado pelo Denilson. Vai ter uma oportunidade de fazer a ficada. Foi devagarzinho. Encostou mais ainda, colando na tabela. Araújo e Denilson, esse jogo aí, ainda é pela terceira fase da competição. Lembrando que já começou a quarta fase. Hermeson e Jesus é o confronto. Dudu está esperando o confronto da mesa do Ehrenberg. Já Ilson também está esperando o seu adversário. E o jogal entre Gama e Rulinha, que está acontecendo aqui também. Gama e Rulinha. Já estão se enfrentando. E o jogal entre Gama e Rulinha. E o jogal entre Gama e Rulinha. E aí Jesus acaba de ser eliminado na mesa dele. Grande surpresa aí, a eliminação do veterano Jesus. Mas, se nunca é assim. Jesus fica eliminado da competição. Jesus que é um dos homenageados aqui nesta competição. A homenagem desse ano é para os jogadores veteranos de tabuleiro norte. O Jesus e o Mundinho Conrado, que estão participando desta competição desde a primeira temporada. Eles que são daqui de tabuleiro do norte. O Danilson larga na frente. Nesta terceira partida. Mas está um jogo meio trancado. Enquanto... O Danilson larga na frente. O Danilson larga na frente. O Danilson larga na frente. Obrigado. 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 Essa partida onde o Denilson e o Araújo vão empatando em 1x1. E o Denilson agora é uma boa sequência Podendo finalizar Na bola 4 Mata a bola 4 Passa na frente Faz 2x1 Vence Vence A terceira partida 2x1 O Denilson Eliminando O Araújo Enquanto isso o tabuleiro Sedenberg, o único tabuleiro que ainda está na disputa Está perdendo por 2x1 A sua sequência Tem que vencer Essa quarta partida para levar Para a amiga decisiva Assim como o Araújo tem Que se reabilitar e se não Será mais uma vez aliminado Na fase De mata a mata É a quarta fase É a disputa para saber quem chega à quarta fase Algumas partidas Da quarta fase Já começaram Já estão jogando Na mesa 3 O Gama e o Rolinha O Gama e o Rolinha Onde O Gama Está vencendo Ali o Gama foi Conversar com as metais Sobre alguma coisa no esporte O Gama vencendo por 1x0 E com a grande vantagem Já De Finalizar Essa partida Fazendo 2x0 Gama pode abrir 2x0 Acima do Rolinha Matou a bola 4 Esse jogo É Um jogo da bola Da mesa número 3 Vocês estão acompanhando aí Agora sim dá para visualizar aí O O Gama Mas a gente está simultaneamente Vendo aqui mais de uma partida Estamos acompanhando tudo o que acontece Rolinha um dos grandes favoritos ao título Tem que fazer um jogo de reabilitação Assim como Araújo Araújo perde por 2x1 Não pode Vacilar Nesta partida Mas ele vai Vai arriscar Vai para a bola 7 Tentando Arrastar Foi escorregando Caiu a bola 7 Foi para cima Bateu na tabela Ele se posiciona A bola da vez Vai ser muito difícil A passada de bola Passou Pode triangular Pode finalizar Numa bola arriscada Do Araújo Que A bola do Araújo Foi muito boa Grande oportunidade Da sequência Da Aí na bola 3 Caçapa Bola 3 No canto Deixou reto Para a bola da vez Pode matar a bola da vez Aí dá Tá aqui embaixo Para segurar Pegando 4 Mas não obteve Ísito Vacilo Que pode Lhe custar Muito caro Pode custar Até a eliminação Porque A bola 4 Ficou Bom Posicionada Ficou Bem posicionada Ali O organizador Foi lá Pediu a compreensão Do Ellenbeck Para Que Sentasse Quando O adversário For jogar Então Tá falando Para os dois Jogadores Que esse é o procedimento Que tem as cadeiras Disponível Para eles Após a jogada Eles tem que ir Recolher o seu lugar E sentar Seu posicionamento E o Denilson Caçapa Bola 4 Tem a bola da vez No No meio Tá Grande oportunidade Pode fechar Pode fechar Com tranquilidade Mata a bola da vez Mais dois pontos Tem a bola 5 Tem a bola 5 De opção É isso que ele vai fazer Vai na bola 5 Tentar escorregar Para Mas Não foi uma boa Atacada Porém Ele tem A oportunidade De ir na 4 O ideal Teria sido Ele Ter feito Com menos força Para pegar A bola 3 Na reta No caso Mas não foi possível Ficou Numa situação Não muito boa O Denilson Desperdiça Sua sequência Lembrando que Na mesa 3 O Rolinha A gente está perdendo Para o Gama Por 2 a 0 E aí o Rolinha Não pode Desperdiçar Rolinha E pode ser eliminado A bola 5 O D-News Agora sim abre uma boa vantagem Pode Passou Passou a bola Deu oportunidade para o Araújo Deu oportunidade para o Araújo Essa movimentação toda Porque o jogo do Tabuleirense Está recheada A torcida está toda inflamada E o jogo está empate Então Está havendo Aquela torcida mais Efervescente E ele agora vai para a tacada O Ehrenberg Também vai fazer a defensiva Foi na defensiva Estamos trazendo as informações De três mesas simultâneas O Gama que está passando pelo Rolinha O D-News Que está passando pelo Araújo Essa é a mesa principal da transmissão E o Ehrenberg que empatou aí Com o seu oponente Araújo vai para a tacada Foi na bola seis Passou a bola seis Passa a bola seis Mas não tem Como deixar A oportunidade do D-News finalizar Foi para a ficada Deixou o Carambola Distante da Bola da vez O Pedro Novaes Diz que o Gama Massinho De Irecê Bahia Estou na torcida por ele Por ser o meu conterrâneo E também porque joga muito É um exemplo É um exemplo de crescimento Constante no esporte da sinuca A cada torneio Ele vem alcançando voos Cada vez maiores Quando o grande Araújo É eliminado Araújo É eliminado Mais uma vez A competição Um grande Araújo Que pegou a chave da morte Na primeira fase